Bonito, tá bonito, tá? Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando para me amar Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Se você não posso ser feliz E quando faz carinho me Oh, mal acostumado Mas em mim é isso Oh, mal acostumado Oh, mal acostumado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Mal acostumado Oh, mal acostumado Oh, mal acostumado Mal acostumado